O Emitec é considerado um transformador de vidas e de sonhos em realidade. Jovens e adultos tinham dificuldades de sair do campo para estudar em escolas da área urbana. E graças à tecnologia, essa realidade começou a mudar com a modalidade de ensino que promove a educação à distância. Eu converso agora com Letícia Machado, diretora dessa iniciativa. Prosseguir com os estudos era algo distante para os moradores desse município da Bahia. Conta para a gente como essa realidade mudou. Bom, essa realidade mudou a partir do momento que implantou o programa Emitec, que é uma iniciativa para tentar resolver os problemas na zona rural de difícil acesso. Então lá os alunos tinham dificuldade em concluir a educação básica. Eles concluíam o ensino fundamental e a escola para fazer o ensino médio era muito distante e de difícil acesso para eles prosseguirem. Então eles paravam. Nós começamos em 2011, foi bastante difícil. Tivemos um trabalho árduo de convencimento junto à comunidade. Vários outros municípios aderiram e estamos hoje com mais de 300 municípios junto a esse trabalho. A Emitec funciona em salas de estúdios que são montadas aqui em Salvador, no Instituto Anísio Teixeira. Lá os professores montam as aulas. Temos um horário igual a uma escola regular, com todos os componentes curriculares do ensino médio. Através de satélite, essa aula com imagem e voz vai lá para os alunos. Os alunos estão localizados em salas de aula do município. O município cede algumas salas de aula para que esses alunos possam assistir. Lá os alunos vão todos os dias no seu turno de aula. Funcionamos manhã, tarde e noite. E um mediador fica na sala de aula para organizar os trabalhos pedagógicos. Manter a frequência, tirar as dúvidas dos alunos junto aos professores. Até o ano passado, nós tínhamos mais de 30 mil alunos que conseguiram concluir o ensino médio. E aí nós estamos conseguindo motivar esses alunos que nunca pensaram em fazer um curso de ensino superior. E hoje eles estão em muitas faculdades e universidades públicas, fazendo vários cursos, inclusive direito, várias licenciaturas, medicina. Então estamos mesmo fazendo com que esse aluno use a educação como transformador na sua vida. Aqui na nossa região estava bastante complicado estudar, mas através do Emitec, a nossa comunidade melhorou bastante através do estudo, facilitou nossas vidas. Ainda bem que existem tecnologias sociais como essa e a Fundação Banco do Brasil para reconhecer. Conheça as histórias de outras iniciativas na nossa plataforma Transforma e descubra as ideias que estão enchendo a vida de esperança.